Vamos então a previsão do tempo, informações do tempo para todo o nosso território nacional. Você fica sabendo agora aqui no seu Jornal da Manhã. Oito horas e vinte e oito minutos, oito e vinte e oito. A quinta-feira será mais um dia de sol forte, tempo firme na maioria das áreas do centro-sul do país. O sol aparece forte, não há previsão de chuva em todas as áreas da região sul, no centro-sul de Mato Grosso do Sul, em boa parte de São Paulo, inclusive na capital, em todas as áreas do Rio de Janeiro, do Espírito Santo e em parte do centro-sul e leste de Minas Gerais, que inclui a capital mineira. Por outro lado, ocorrem algumas pancadas de chuva a qualquer momento do dia, no norte do estado de Goiás e no extremo-sul do Maranhão, mas ainda intercalando boas aberturas de sol. A chuva deve ocorrer ainda a qualquer momento, com risco para fortes temporais, entre o norte do estado da Bahia, os estados de Sergipe, Alagoas, interior do estado de Pernambuco, extremo-sul do Ceará e em parte do centro-sul do Piauí. Em quase todas as outras áreas do país, o dia começa com sol e chove de forma localizada entre o meio da tarde e início da noite. Na região de Salvador, no litoral sul da Bahia e entre as capitais Recife, João Pessoa, Natal e Fortaleza, o dia começa com sol e chove apenas de forma passageira. E agora vamos com a previsão do tempo aqui para a cidade de Iturama, né? Vamos saber como vai ficar o tempo, também a temperatura aqui na cidade de Iturama. Me dê imagens, imagens aqui do céu de Iturama nessa nossa manhã, para a gente estar levando aqui a informação da previsão do tempo para a nossa quinta-feira. Isso, põe na tela aí, na tela do Facebook, está aí imagens do céu de Iturama. E hoje nós temos aqui a seguinte previsão. Sol com algumas nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde. À noite o tempo fica aberto, temperatura mínima 20, a máxima 32 graus. A umidade lativa do ar, a mínima 41, a máxima de 81%. Hoje nós temos a previsão aí de 5 milímetros de chuva. A possibilidade de chover é de 80%, informando o Instituto Climatempo.